Alerta geral, agora na Veste Casa, é preço de atacado e varejo no mesmo lugar. Toalha de banho e lúmina, atacado, R$19,99 cada, varejo R$16,99 cada, só R$16,99. É para o seu comércio, é para a sua casa. Tapete náutico, varejo R$9,99 cada, atacado R$8,49 cada, só R$8,49. Kit cobre leito casal, varejo R$99,90 cada, atacado R$84,92 cada, só R$84,92. Veste Casa, preço de atacado todo dia.